Prato 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 Gira a roda do ruinho Moe o milho Moe o trigo Faz o pão Pão e água Mal servidos Para devorar Prato feito Mal servido Todo dia Todo povo a devorar Como pasto verde Calmamente devorado Pelos animais Cachoeira Sem as águas É barranco Torto Morto Tudo igual Como correnteza Sem barranco É apenas água A rolar Gira a roda do ruinho Moe o milho Moe o trigo Faz o pão Pão e água Mal servidos Para devorar Gira a roda do ruinho Moe o milho Moe o trigo Faz o pão Pão e água Mal servidos Para devorar Pão e água Pão e água Pão e água Pão e água Pão e água